E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, me siga mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago a vocês pra gente falar sobre a nova atualização da Konami, a Season 3. Chegou hoje, como foi confirmado por eles, a versão 2.3.2 de Fútbol 2023 e vamos conversar sobre ela nesse vídeo. Sim, você não leu o título errado, rapaziada. Essa sim é a atualização que a Konami prometeu os times, inclusive lançou um wallpaper ontem de anúncio dessa nova atualização com um título induzindo os fãs a acharem que viriam os novos times, né, cara? Já nessa atualização que saiu hoje, mas vamos ver se foi assim que aconteceu, né, rapaziada? Lembrando, desde o começo do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA e vamos lá. Vamos lá falar sobre esse jogo, sobre essa catástrofe que aconteceu hoje, né, rapaziada? Sim, eu vou recapitular e vou relembrar novamente. Gente, eu vou lembrar esse vacilo da Konami, essa bola fora, até eles incluírem esses conteúdos. Porque como eu falo em todos os vídeos pra vocês, é sempre importante a gente salientar. Eu trouxe essas informações sobre os times, sobre o crossplay, sobre o edit mode, porque esses foram conteúdos que foram confirmados pela Konami lá atrás, tá? A própria Konami, seu Twitter oficial, disponibilizou o Twitter verificado do eFootball falando que em dezembro chegaria todos os novos times, chegaria também o modo crossplay, onde interligaria todos os consoles e as plataformas que tem o eFootball e também chegaria o edit mode. E a gente tá debatendo isso há meses e meses, porque é um conteúdo que foi confirmado pela Konami lá atrás, quase no meio do ano passado. Conteúdo no qual é esse que foi confirmado para dezembro, né, rapaziada? E é claro que quando chegou a dezembro, vendo todas essas confirmações que a Konami trouxe, a gente já ficou com um hype lá em cima, já porque sim, o fim tinha chegado o mês tão esperado do eFootball. Que é, enfim, quando receberíamos os times, o modo edição, bastante conteúdos, os quais esses não recebemos até então, né, cara? E é claro que dezembro veio, a atualização de dezembro também, e isso não aconteceu. E é claro que aí, normalmente, nós esperávamos uma justificativa da Konami, né, cara? Porque sempre eles pedem desculpas por tudo, só que dessa vez eles se fizeram de desentendido e não falaram absolutamente nada. E hoje saiu a atualização de janeiro, a chamada Season 3, né, rapaziada? Só que um detalhe que eu quero salientar pra vocês é que, normalmente, quando sai uma nova Season, uma nova versão do jogo também é disponibilizada. Só que dessa vez a Konami simplesmente jogou a Season para os fãs e foda-se. Não quero reparar essa palavra, mas não tem jeito melhor de definir. Por quê? Porque, como vocês sabem, normalmente, tipo, por exemplo, na Season 1, eles lançam já a versão 1.0, que já é uma versão, uma nova temporada, né, cara? Você que joga Fortnite, que joga Free Fire, você entende. Quando sai uma nova temporada, vem muitas novidades no passe de batalha, vem muitas novas skins. Isso quando a gente se trata de empresa realmente classificada, de uma empresa realmente capacitada de produzir um jogo, no mínimo, decente. O Fortnite vai lá, lança uma nova temporada, uma nova Season, aí lança lá uma versão nova do jogo, onde tem novo mapa, tem novas skins, tem um novo passe de batalha completamente remodelado. Praticamente tudo eles colocam novos, né, cara? E sim, o eFootball, por seguir a mesma linha de lançamento e de atualizações, eles sim deveriam ser da mesma forma. Inclusive, eles copiaram absolutamente tudo. O Fortnite tem passe de batalha, tem os packs que vocês vão comprando na loja, e a cada Season nova é uma nova versão do jogo que vem à tona. Por exemplo, a Season 1 é a versão 1.0. No decorrer que eles foram lançando pequenas atualizações nessa Season 1, aí vem a versão 1.1, 1.2, 1.3 e assim por diante. A Season 2 veio e veio a versão 2.0, né, rapaziada? Ou seja, quando muda o número da frente, é uma nova versão completamente modificada do jogo. Por que eu estou explicando isso? Porque é de extrema importância vocês entenderem. Porque hoje chegou a Season 3, a terceira temporada. E é claro, como eu expliquei para vocês, por imitaram, por ser praticamente da mesma forma, aí no mesmo modelo do Fortnite, a gente imagina que, consequentemente, com a Season 3, chegou a versão 3.0, né, cara? Que é o que deveria acontecer, que é o que eles prometeram, lançando essa versão Free-to-Play. E, consequentemente, chegaria a muitos conteúdos. Entre eles, os times, o modo crossplay e também o modo edição, né, rapaziada? Isso tinha que acontecer, não tinha como não acontecer. Mas o que a Gourame fez? Simplesmente hoje lançou o Season 3, tá? E junto com a Season 3 lançou a versão 2.3.2. Como assim? Lançou a terceira temporada? E ainda a atualização é da Season 2? Exatamente. O que que veio nessa atualização, Manoel? Essa foi a imagem de divulgação deles. Vamos mostrar a imagem de divulgação deles, que induz as pessoas acharem que viria alguns conteúdos mais. Essa imagem que eu mostrei para vocês agora, é oficial, que eles liberaram da divulgação da Season 3. Vocês já estão vendo aí na tela. Isso aí que eles vão. Season 3 Back to the Clubs. Ou seja, basicamente, volta dos clubes, né? E aí tem uma imagem com todos os times parceiros e tudo mais. Times no quais eles já têm, é claro. Mas eles não fariam uma campanha de divulgação com times que não têm a parceria, né, rapaziada? Mas dá a induzir os fãs, que seria assim, a grande volta dos clubes, né, rapaziada? Com a Season 3. E vocês instalando essa Season 3, que no caso já está disponível, vocês dão de cara com a versão 2.3.2. Então isso já faz pensar que é uma continuação da Season 2, né, cara? Porque com a Season 3 deveria chegar uma nova temporada, uma nova versão do jogo. E com isso, a versão 3.0 com diversas novidades. Só que se vocês entrarem no jogo, cara, não tem absolutamente nada. A Season 3 já está disponível, né, rapaziada? Coisa que a gente achou que não iria acontecer já de cara, porque normalmente eles encerram uma temporada. Por exemplo, demora uma ou duas semanas e lançam outra com uma nova versão, com muitas novidades e muitos incrementos. Só que dessa vez não. A Konami simplesmente largou de vez, rapaziada. A Konami largou de vez o jogo. Lançou a Season 3. E se vocês entrarem no jogo para olhar alguma novidade, a única novidade que vocês acham são novos empresários. Acredite se quiser. Novos packs e novos contratos. É, rapaziada. Essa foi a única novidade que a Konami colocou no Season 3. Mano, que absurdo, cara. Eu não sei se essa imagem oficial que eles liberaram é que realmente induz a pensar que os times viriam, né, cara? Essa imagem é oficial, tá, rapaziada? Essa é a volta dos clubes. Não sei se a Konami realmente tinha a intenção de colocar os times por isso que liberou essa imagem e acabou não conseguindo por algum motivo que eu desconheço. Ou realmente eles quiseram mandar esse bait para os fãs. Só sabemos o quê. Como eu falei pra vocês, a Season 3 deveria vir junto a uma nova versão. A versão 3.0. Essa versão que deveria colocar todos esses conteúdos. Deveria sim. Mas não colocou. A Konami simplesmente fez um trabalho porco e extremamente preguiçoso nessa nova temporada. E sim, essa é a pior Season, pior atualização dessa versão do eFootball, né, rapaziada? Simplesmente uma temporada nova que veio porca, que só colocou novos empresários, visando, é claro, ainda mais dinheiro que a galera tá comprando e tá consumindo por incrível que pareça, né, cara? E mais nada de conteúdo para realmente agregar alguma coisa ao jogo e agradar alguma coisa aos fãs. Ou seja, trabalho zero. Só realmente liberou a Season para cumprir com o calendário deles. Não liberaram as novidades que foram prometidas e só liberaram realmente novos contratos para continuar induzindo a rapaziada a gastar dinheiro com o jogo. É algo absurdo, né, rapaziada? Infelizmente, tive que trazer esse vídeo. Muito pouco falamos sobre novidades porque não tivemos absolutamente nenhuma, né, cara? Sim. Eu poderia... Ah, mas veio pelo menos um fio do cabelo do Messi. Não, nem isso veio, né, rapaziada? Sei lá, um detalhe na chuteira do Neymar. Não, rapaziada. A Konami não colocou absolutamente nada nessa atualização. Foi simplesmente uma atualização largada e preguiçosa. É claro, como a própria Konami é em todos os trabalhos que costuma fazer, né? Infelizmente, né, cara? Um jogo que já estava perdido vai ficar ainda mais perdido e temos não só péssimas notícias sobre essa atualização, mas sobre Master League, sobre os times nos quais eu vou trazer amanhã, tá, rapaziada? Então se preparem que você que está ansioso para Master League... Mano, eu tenho péssima notícia para você, hein, meu amigo? Mas como esse vídeo é para falar exclusivamente sobre essa atualização, eu vou acabar por aqui. Até porque conteúdo não teve absolutamente nada para a gente falar, né, cara? Só realmente a minha indignação por a Konami estar enganando os fãs e estar lançando algo completamente de qualquer jeito, né, cara? Para a pequena parcela das pessoas que ainda assim estão jogando o jogo, infelizmente, é isso, né, rapaziada? Ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma informação. Até a próxima e falou!